Fala rapaziada, essas peças vão para o Rui, que é da cidade de Registro, São Paulo. Está levando duas engrenagens, BS909003, que é a engrenagem principal do automodelo escalon por 10 elétrico, brushless, modelo pick-up. Pode observar que são engrenagens novas, eu vou levantar aqui para você ver melhor a peça. Aqui pegou um foco bom, você consegue ver aí que se trata de uma peça nova. O plástico da embalagem está um pouco amassadinho e atrapalha um pouco a visualização, mas aproximando a câmera aqui, vou até mudar a peça de posição, mudar a peça de posição fica melhor para enxergar. Aí está. Esse lado aqui, que está com o plástico amassado. Aí, agora deu. Agora você consegue ver os dentes ali. Vamos ver pelo outro lado que está melhor. Aí, agora... Tá, agora a outra peça. A outra peça também, original, nova. Aqui você vê os dentinhos da engrenagem, tudo... novinho. Pegou um ângulo bom, foco bom, deu para ver. Aqui você vê o outro lado da peça. As duas vão para o Rui, da cidade de Registro, São Paulo. Valeu, aquele abraço. Meu Deus. Isso é um dos songeiros. Clair. É um dos tonelos.